Olha, tem vaga de emprego disponível no Cine, são 134 vagas, notícia muito boa, viu? Vamos ao vivo com o Bruno Protasio, que está exatamente no Cine e vai falar agora das vagas. Fala, Prota! E a movimentação aqui, Tiago, já começou por pessoas procurando essas vagas, que são para diversas áreas. Nós vamos passar agora para quem está nos acompanhando. Operador de telemarketing, servente, vendedor, operador de retroescavadeira, operador de motosserra, auxiliar de eletricista, auxiliar de mecânico em refrigeração, mecânico em refrigeração, oficial de manutenção predial, garçom, barista, eletricista, atendente de loja, vendedor, recepcionista de salão de beleza e também padeiro. Todas essas vagas à disposição. Os interessados precisam enviar um e-mail para o endereço imozine.centabes.com ou comparecer até a sede do Cine, que fica aqui no Shopping Popular, no centro de Maceió, no segundo piso, com o currículo em mãos. Aqui a gente já pode observar, inclusive, vou sair da imagem, para a gente mostrar que a movimentação de pessoas que procuram por essas vagas já começou. Algumas reclamaram porque hoje teve um atraso aqui na abertura do Cine, viu, Tiago? Que normalmente abre às 8, abriu agora mesmo, 8h20 da manhã, mas agora eles já estão fazendo o processo para a entrega dos currículos para estas mais de 130 vagas que estão sendo ofertadas no Cine em Maceió, Tiago.